E tem que respeitar E quando ele tá na balada, a mesa tá cheia de mulher É o empresário, é, é o empresário, é É conhecido, é respeitado e as novinhas tudo querem É o empresário, é, é o empresário, é E quando ele tá na balada, a mesa tá cheia de mulher É o empresário, é, é o empresário, é É conhecido, é respeitado e as novinhas tudo querem É o empresário, é, e é o empresário, é E é o empresário, é, e é o empresário, é, O swing dos paradões, estoura os filhos E se acorda destacar de bebê, Na panco de que jacaré, a moça, é E quando chega na balada, chega a chamar da atenção O toque é se dáveu, quatro bancas da fedação Sua roupa é de marca, o uísque é importado E as novinhas ficam loucas na pegada do empresário Quando chega na balada, chega chamando atenção No TOTC W4, bancando a chitação Sua roupa é de marca, o uísque é importado E as novinhas ficam loucas na pegada do empresário E quando ele tá na balada, a mesa tá cheia de mulher Que é o empresário, é, é o empresário, é É conhecida, é respeitada e as novinhas tudo quer É o empresário, é, é o empresário, é E quando ele tá na balada, a mesa tá cheia de mulher É o empresário, é, é o empresário, é É conhecida, é respeitada e as novinhas tudo quer É o empresário, é, é o empresário, é E tem que respeitar, em nome de Bastion do Esporte Nesse juventude, fica em confiança Fala do meu parcero, é o PSD Ntech Mercadions inglesos Gosto gás, gelo gás E aí oolo que queira produção? Caplanho jacaré Alô Dak, alô Rogério Alô CD, Black CD Isso é forró de sacado Inter E é o empresário Fala do meu E você forró de sacado E aí oolo que queira produção? Rogério pesado Ouvi dizer que fala pra suas amigas Que me deixou e já tinha até me esquecido Eu não fazia mais parte da sua vida Eu era só mais um caso perdido Mas não é isso que tá acontecendo E o meu contato você tem ainda Só me bloqueia pra ninguém achar Mas quando cai a noite você liga Pra sua recaída preferida E você não assume que quer tá comigo escondida Na hora que quer fazer amor tu liga Pra tua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida E você não assume que quer tá comigo escondida Na hora que quer fazer amor tu liga Pra sua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida Ouvi dizer que fala pras suas amigas Que me deixou e já se até me esqueci Que eu não fazia mais parte da sua vida Eu era só mais do caso perdido Mas não é isso que tá acontecendo E o meu contato você tem ainda Só me bloqueia pra ninguém achar Mas quando cai a noite você liga Pra sua recaída preferida E você não me assume, mas quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a tua fundiga Pra sua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida Você não assume que quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a nossa liga Pra sua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida E você não me assume, mas quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a nossa liga Pra sua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida O atualizado planilou O atualizado planilou O nome da busca da sua parça sempre foi amor O atualizado planilou O atualizado planilou Com a coção safada e cantor Parei um pouco pra pensar Rony C10, potência dos paredões Como eu pude enganar Como eu pude enganar Alguém que só fez bem pra mim Você me amou Eu te iludi Depois que perdi Arrependido Quero voltar para ti Mas eu vacilei Joguei sujo com você Mas o amor não é um jogo Agora é tarde pra se arrepender Da sua parte sempre foi amor Mas esse mofã que não te valorizou Não te valorizou E você sabe que o otário fui eu E não fez nada nem que te prometeu Agora é tarde pra se arrepender Agora é tarde pra se arrepender Valmerplay Estúpida Parei um pouco pra pensar Na besteira que eu fiz Como eu pude enganar alguém que só fez bem pra mim Você me amou, eu te iludi Depois que perdi, arrependido, quero voltar para ti Mas eu vacilei, joguei sujo com você Mas o amor não é um jogo, agora é tarde pra se arrepender Da sua parte sempre foi amor Mas esse popão que não te valorizou, não te valorizou E você sabe que o otário fui eu Que não fez nada que te prometeu Agora te perdeu Da sua parte sempre foi amor Mas esse popão que não te valorizou, não te valorizou E você sabe que o otário fui eu Que não fez nada que te prometeu Agora te perdeu Em nome do empresário Hoje eu vou sair com minha galera Hoje da rotina perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida E não a minha vida Eu vou beber Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beijar, eu vou beijar E não a minha vida Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio o caminho andando Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Aredinha safadinha Alô meu patrão Ledo Bora fora da ostentação A B.A.R.I.J.J.A. Vem que respeitar Doutor Lourinho Dê que se demorou O C.D. Doutor Maguinho Olha meu patrão Mardozão Espírito Lecão Conto G.G. Lha Moura Se repitura Chegou o final de semana Bebê Perliel do C10 Trabalhei a semana inteira Agora eu vou desopilar Vou correr pro bar Vou beber no bar Segunda, sexta Tô no trampo FD Esse quero já Já pra relaxar Já pra relaxar Trabalhei a semana inteira Agora eu vou desopilar Vou correr pro bar Vou beber no bar Segunda, sexta Tô no trampo FD Esse eu quero chá Já pra relaxar Já pra relaxar Fim de semana tá chegando E a gente vai fazer o que? Cuida, bebê Cuida, bebê Cuida, bebê Dezoito anos Já tô pronto Passo pra pegar você Cuida, bebê Cuida, bebê Fim de semana Tá chegando E a gente vai fazer o que? Cuida, bebê Cuida, bebê Dezoito anos Já tô pronto Passo pra pegar você Cuida, bebê Cuida, bebê Tô chegando Vem de semana com o André Cigion Trabalhei a semana inteira Agora eu vou desopilar Vou correr pro bar Vou beber no bar Segunda, sexta, tomo trompa FDs, eu quero chá Chá pra relaxar Chá pra relaxar Trabalhei a semana inteira Agora eu vou desopilar Vou correr pro bar Vou beber no bar Segunda, sexta, tomo trompa FDs, eu quero chá Chá pra relaxar Chá pra relaxar Vem de semana, tá chegando A gente vai fazer o quê? Cuida, bebê Cuida, bebê Dezoito anos, já tô pronto Passo pra pegar você Cuida, bebê Cuida Vem de semana, tá chegando A gente vai fazer o quê? Cuida, bebê Cuida, bebê Dezoito anos, já tô pronto Passo pra pegar você Cuida, bebê Cuida, bebê Ele é o do C10 Fly avião Segunda, DJ Nega, até que eu gosto de você É o meu melhor esquema Nega, mas pera, deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com essa mulher bandida Quem se pega e não se apega Não quer tomar outra vida Vai! Fica, gente, fica Mas a morada tá foda E logo agora Que o meu beijo tá na moda Fica, gente, fica Mas a morada tá foda E logo agora Que o meu beijo tá na moda Fica, gente, fica Mas a morada tá foda E logo agora Fica, gente, fica Mas a morada tá foda E logo agora Que o meu beijo tá Caio da mídia Negar, até que eu gosto de você É o meu melhor esquema Negar, mas quero que eu te ver Tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher bandida Que se pega e não se apega, não quero mais outra vida Fica gente, fica, mas a morada fona E logo agora que o meu beijo tá na moda E logo agora que o meu beijo... Dia 25 de setembro, Caixara e Pedro II Caixara, show clube, forró chomegado e chibatê no treibóia A partir das 22 horas, chama A partir das 22 horas, chama